Dias aí sem aparecer no canal, devido a correria de trabalho, mas estou aqui para agradecer a todos vocês pelo ano de 2021, vem conosco! Agradecimento a todos os inscritos do canal, as pessoas que caíram de paraquedas, vocês que comentaram, vocês que compartilharam, que fizeram a interação aqui conosco do canal Professor Alexandre Lima. Já quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, 2022 vou trazer bastante conteúdo aqui vinculado à área de trânsito, jurisprudência de trânsito, final de ano agora acompanha, esteja ligado aqui no canal que eu vou estar fazendo aí um vlog da viagem de Bahia para Recife e Pernambuco e vou estar mostrando um pouco lá do meu estado, a capital Recife e região metropolitana, espero que vocês gostem, acompanhem. Também vou fazer alguns comentários referentes ao trânsito do estado de Pernambuco, então fica ligado aí, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário, compartilha e estamos juntos sempre. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais!